Olá, bom dia a todos, meu nome é Renata, hoje nós vamos tratar sobre a escrituração contábil digital, o ECD responde, eu sou da consultoria de segmentos, entrei aqui na companhia em janeiro de 2018, como eu falei anteriormente na área de consultoria de segmentos, que é uma área que atende a parte de legislação, para o time interno aqui da TOTUS, na matriz em São Paulo, já atuei em atendimento anteriormente na área de suporte e também na área de consultoria em recursos humanos, tenho graduação em ciências contáveis pela Uni9 e atualmente eu curso gestão tributária pela FECAP. Aqui nós temos as datas dos nossos próximos eventos webinars, então para a linha data sua, nós temos aqui dentro do mês de maio, dia 22, na parte da tarde, o EFD-REINF, o E-Social nós temos agora dia 6 de junho, na parte da manhã, e também a ECF para a data sua, dia 13 de junho, na parte da tarde. Então essas são as datas dos nossos próximos eventos. Para quem não conseguiu pegar direitinho, eu vou disponibilizar mais para frente novamente essas datas. Hoje nós vamos falar sobre o ECD, começamos com a abertura, uma apresentação da área, toda a parte teórica sobre a obrigação. Depois da minha parte, que seria a parte da consultoria de segmentos, entre a linha de produto, para mostrar quais são as novidades, quais são as alterações, o que mudou, como efetuar a geração do arquivo, então trazendo todas as alterações, o que mudou, mesmo na linha de produto DataSul. No final, nós vamos tirar algumas dúvidas, porém, durante este evento, vocês podem já, fazendo as perguntas no chat, elas vão ser respondidas durante o evento, porém, no final, nós teremos um tempinho um pouco maior para responder os questionamentos que foram surgindo durante o evento. Lembrando que o material deste evento vai estar disponível, tanto a apresentação em PowerPoint, quanto o vídeo vão estar disponíveis. A apresentação em PowerPoint vai estar dentro lá do TDN, vou mostrar no finalzinho, onde vocês podem encontrar essa apresentação. E os vídeos vão estar disponíveis no canal da TOTUS no YouTube. Nós tivemos um pequeno problema e os eventos de maio, de abril, ainda não estão lá no YouTube. Eles vão ser disponibilizados o quanto antes. Durante a apresentação, os microfones permanecem fechados, então, os questionamentos devem ser enviados pelo chat. Vamos começar, então, falando sobre essa obrigação, que não é uma obrigação nova, ela já vem de um tempo. Todo ano é efetuada a entrega da ECD. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho da evolução dessa obrigação. Então, ela começa lá em 2008, com a obrigatoriedade da entrega das empresas que são do lucro real, que tinham um acompanhamento diferenciado da Receita Federal. Em 2009, entra a obrigatoriedade para as demais empresas importantes do lucro real. Em 2014, entram as empresas de lucro presumido, aquelas que distribuíram o lucro superior, à base de cálculo do Imposto de Renda, após a dedução dos impostos. Em 2014, entram também as empresas do segmento de construção civil, que devem apresentar obrigatoriamente a ECD como o Livro Auxiliar AOZ. Ainda em 2014, entram as empresas imunes e isentas, aquelas que são obrigadas à apresentação da FD Contribuições, também entraram lá em 2014. Em 2014, também entram as SCP, que são as Sociedades em Conta de Participação do Sócio Ostensivo. Em 2016, entram as empresas imunes e isentas, aquelas que tiveram folhas de salário superior a 10 mil em qualquer mês do ano, ou receberam receitas, doações, incentivos, auxílios, cuja soma é igual ou superior a 1 milhão e 200 no ano. Em 2016, entra a obrigatoriedade para todas as empresas que são do lucro presumido, com exceção daquelas que são do regime de caixa. E nós, agora, para a entrega do ano-calendário de 2017, tivemos a obrigatoriedade de entrega das microempresas, ou empresas de pequeno porte, que receberam aporte de capital de investidor anjo. Então, a título de conhecimento, investidor anjo é aquele que não é nenhum tipo de sócio, não é administrador, ele apenas realizou algum tipo de aporte para essas empresas. Quais são os objetivos? Como todos sabem, o ECD é parte integrante do projeto SPED. Então, o projeto SPED, os seus principais objetivos é promover a integração do fisco, padronizando toda a forma de entrega, compartilhamento das informações contábeis, fiscais. Então, esse é um dos objetivos do projeto SPED. também é um objetivo a forma de racionalizar e uniformizar as obrigações para os contribuintes. Então, diversos contribuintes efetuando a entrega de uma mesma forma. Isso também vai ajudar o fisco a identificar de forma mais rápida os ilícitos tributários. Então, como o fisco tem um controle maior, tem uma melhor forma de receber essas informações, acaba identificando de forma mais fácil e rápida os ilícitos tributários. Também, como tem um cruzamento de dados, então, fica bem mais fácil o fisco verificar se existe algum ilícito tributário. O ECD contábil, ele tem um dos principais objetivos dessa entrega, é substituir em papel, a substituição do papel pela entrega via digital de alguns livros, entre eles, o diário geral, diário com escrituração resumida, diário auxiliar, razão auxiliar, livro de balancetes diários e balanço. Então, esses livros passam a ser entregues de forma digital e não mais em papel. Quais são as normas que estão envolvidas para a ECD contábil? Nós temos algumas normas, porém, as duas últimas que estão publicadas são a instrução normativa da Receita, que é a número 1774, lá de dezembro de 2017, onde dispõe sobre a escrituração contábil digital. E temos também o ato declaratório executivo COFIS, número 27, que saiu agora, no dia 10 de abril deste ano, que promoveu algumas alterações para a entrega, lá no manual de orientações do layout da escrituração contábil digital do ECD. Existem algumas empresas que estão dispensadas da entrega da obrigação. Então, empresas do Simples Nacional estão dispensadas na entrega, órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, e pessoas jurídicas que estão inativas, que não tiveram nenhum tipo de atividade nem operacional, não operacional, patrimonial ou financeira. Essas empresas, elas estão dispensadas da entrega do arquivo da ECD. Como toda entrega que é feita de forma digital, a ECD também precisa de uma assinatura, da assinatura digital. Ela deve ser assinada independente de qualquer outra assinatura de empresário. Ela deve ser assinada por um contador e por um responsável, que vai ser indicado pelo próprio declarante. Então, o declarante vai lá, fala quem vai ser o responsável pela entrega da ECD. Só pode haver um responsável, a indicação de um responsável. E, além desse responsável, um contador também assina de forma digital a entrega do arquivo. Essa assinatura digital, ela é feita mediante certificado, ou A3 ou A1, o certificado digital. E quem emitir o certificado, ele deve ser credenciado pelo ICP Brasil. Então, o tipo de certificado A3, ele vai ser exigido para a qualificação de assinante, que é contador, contabilista, auditor, e o responsável da ECD. Eles devem usar o certificado digital tipo A3, ECPF ou EPF. Então, as demais qualificações de assinante, aqueles que não são responsáveis legais, podem estar utilizando o certificado tipo A1. A empresa também pode nomear um procurador pelo ECAQ. Então, para a assinatura da ECD, do responsável, a empresa pode indicar uma pessoa responsável desde que ela tenha procuração nomeada no ECAQ. Qual que é o prazo da entrega da ECD? Nós temos hoje, toda obrigação tem um prazo, com a ECD não é diferente. Nós temos uma data limite, que é agora, no último dia do mês de maio, no dia 31, no último minuto, e nós temos algumas regras para situações especiais que são definidas pelo manual da ECD. Essas situações são a cisão, fusão, incorporação e extinção. E nós temos algumas regras para essas situações. Se elas ocorrerem entre janeiro e abril, a entrega vai ser feita até o último dia do mês de maio. Agora, se a situação ocorre entre maio e dezembro, a entrega vai ser até o último dia do mês subsequente a do evento que ocorreu. Então, essas são as regrinhas que devem ser observadas no caso dessas situações especiais. Existem, claro, penalidades para entrega em atraso da obrigação. R$ 500,00 por mês para aquelas pessoas jurídicas imunes ou isentas, empresas do lucro presumido ou que tiveram início de atividade no ano-calendário que está sendo entregue. Então, não é uma multa barata, né? E R$ 1.500,00 por mês para as demais empresas. Então, essas são as penalidades no caso de atraso na entrega da ECD. Essas penalidades, elas estão previstas em lei, no artigo 57 da medida provisória 2158, traço 35,01 e lei 12.766,12. Então, elas são previstas por lei e essas são as penalidades por atraso na entrega da obrigação. Depois de autenticada a ECD, existe uma situação que ela pode ser substituída, tá? Então, se ela não... Depois de autenticada a ECD, ela só consegue ser substituída se os erros não puderem ser corrigidos por meio de lançamento extemporâneo. Então, se eu não conseguir de forma nenhuma corrigir o lançamento, corrigir a ECD por meio de lançamento extemporâneo, somente nesse caso eu posso efetuar a substituição do livro, dos livros. Existe um prazo limite também para essa substituição da ECD, tá? Então, ela vai até o fim do prazo da entrega do... relativo ao ano-calendário subsequente, tá? Então, uma informação importante que deve ser observada é que uma vez que ela foi transmitida, que o arquivo foi transmitido, ele vai estar automaticamente autenticado, tá? Então, o recibo da transmissão vai ser o comprovante dessa autenticação. Então, tem que tomar bastante cuidado, já checar se existe algum erro antes de estar efetuando a transmissão do arquivo, porque a partir deste momento ele vai estar autenticado. Não consegui corrigir por meio de lançamento extemporâneo, vou efetuar a substituição, porém, eu tenho que observar que existem algumas regras. Com a escrituração, a nova escrituração que vai ser enviada, eu tenho que também enviar o termo de verificação, que é um registro específico, que é o J801. Tá? Então, vão conter todos os detalhes da escrituração que está sendo substituída. Quais são os erros, tem que ser detalhado de forma bem clara. Vai ter que ser enviado a identificação da escrituração que foi substituída, identificar também de forma clara e preciso os registros que contêm os erros. Deve ter também uma autorização expressa do CFC. Se a empresa, ela foi auditada por auditor independente, também deve conter os procedimentos que foram executados, aqueles que foram pré-acordados. registrados. Tá? Então, devem ser observadas todas essas regras no caso da substituição da ECD. Lembrando que a escrituração substituta, ela é de total responsabilidade do profissional de contabilidade que assinou. O arquivo da ECD, ele é composto por blocos e registros. tá? Então, cada empresa, cada arquivo, ele vai conter blocos e registros. Cada bloco traz uma informação e uma quantidade de registros específicos de cada situação. Então, o bloco zero, ele vai tratar da abertura, da identificação da empresa e algumas referências. O bloco I trata da parte de lançamentos contábeis em si. O bloco J traz as demonstrações contábeis, os registros referentes às demonstrações contábeis. O bloco K que fala sobre os conglomerados econômicos e o bloco 9 que vem para encerrar o arquivo digital. Então, aqui nós vamos passar pelos registros, pelos blocos e as suas tabelas de registros. Não vou explicar de forma detalhada cada registro, mesmo que nós temos alguns blocos que com um tamanho considerável de uma quantidade considerável de registros como o de lançamento contábil. Então, para começar a falar um pouco do bloco 0, ele traz toda a abertura, como eu falei anteriormente, identificação e referências da instituição, identifica também se a escritura de ação contábil vai ser descentralizada, no caso de empresas que são matriz e filial, traz identificação das SCP, tabela de cadastro de participante, identificação de relacionamento com o participante e o encerramento do bloco. O bloco I trata de lançamentos contábeis, toda a parte de lançamento em si, ele é um pouco mais extenso e eu vou chamar a atenção para alguns itens neste bloco. Nós temos como nos outros blocos abertura e encerramento, entre eles nós temos informações extremamente importantes, uma delas é o plano de contas, a empresa tem o seu plano de contas onde efetua todos os lançamentos, temos o plano de contas referencial, que é aquele plano de contas da Receita Federal, para o ECD ele só vai ser obrigatório no caso de a empresa trabalhar com subcontas correlatas, neste caso ela se torna obrigatório para o ECD, mas nós temos uma observação, se a empresa ela vai efetuar a entrega do ECF e ela já pode fazer pelo ECD a referenciação de para do seu plano de contas contábil para o plano de contas da Receita, porque essas informações que são enviadas para o ECD elas podem ser recuperadas na ECF, então é bem importante que já se faça o de para pelo ECD e recupere essas informações lá no ECF. Nós temos os saldos periódicos, identificação do período, partida do lançamento, detalhes do balancete, entre outras informações que também constam no bloco I. No bloco J, nós traz toda a parte de demonstrações contábeis, então nós temos a abertura, as demonstrações em si, balanço patrimonial, aqui eu vou chamar a atenção para aquele J800, né, onde são anexados os arquivos em RTF que podem ser enviados. Vou também chamar a atenção para o J801, que é aquele termo da substituição, né, o termo de verificação que ele vai ser entregue no caso da substituição da ECD. Termo de encerramento, nós temos aqui a identificação dos signatários para a substituição, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. e o encerramento do próprio bloco J. Falando agora sobre o bloco K, que traz os conglomerados econômicos, aquelas empresas que controlam uma ou mais entidades que devem entregar de forma unificada as suas demonstrações, o patrimônio líquido, ativo, passivo, se essa empresa dela é obrigada, efetuada de forma unificada, ela vai ser obrigada ao bloco K. Esse bloco, ele vai atender, ele atende o CPC 36, tá, então, para aquelas empresas que se encontram nessa situação, devem também preencher as informações do bloco K. Ele não era obrigatório até 2016, tá, ele era, a sua entrega, ela era facultativa, porém, a partir de 2017, o ano calendário 2017, ele se torna obrigatório. Então, nós temos a abertura, o período da escrituração contábil, que vai ser consolidada, a relação das empresas, os eventos societários, plano de contas, consolidado, saldo das contas, entre outras informações dos conglomerados econômicos. por fim, nós temos aqui, né, o bloco 9, que é aquele bloco de encerramento do arquivo digital, então, não tem muito o que falar dele, ele vem para encerrar o arquivo, né, ele tem sua abertura, os registros do arquivo e o encerramento do arquivo digital. Para essa entrega do ano-calendário de 2017, nós temos algumas novidades, né, entre elas, a entrega que passa a ser efetuada utilizando a versão 6 do layout, que está disponível lá no site do SPED. Foram criados alguns campos nos registros J100, J150 e J210, tá, então, que se tratam do balanço patrimonial, da demonstração de resultados da MPL e da LPA. Esses registros criados são para notas explicativas, tá, então, dentro desses registros passam a ser, no caso de haver alguma nota explicativa, eu posso informar nesses registros de forma reduzida, tá, mesmo porque existe uma limitação nesses campos, se eu não me engano, de 250 caracteres, ele comporta. Tivemos uma alteração do nome do programa, né, que anteriormente era chamado PVA, Programa Validador e Assinador, ele passa a se chamar PGE, Programa Gerador da Escrituração, Então, a entrega passa a ser feita agora pelo PGE. Como eu falei anteriormente, o Bloco K, Conglomerados Econômicos, ele era facultativo para o ano calendário de 2016 e agora, para o ano calendário de 2017, ele passa a ser obrigatório. No próprio Plano de Contas Referencial, nós tivemos a inclusão de um registro, né, que é Código da Instituição Responsável pela Manutenção do Plano de Contas Referencial, 10 Financeiras Lucro Presumido, então, esse registro, ele foi criado dentro do Plano de Contas Referencial. Tivemos uma alteração das regras do, lá do Bloco K, né, no registro K100, então, ele passa a aceitar o valor maior ou igual a zero. Lá no registro J930, como eu mostrei lá no registro, no Bloco J, foi criado o campo de, onde vai identificar quem assinou, a escrituração e do termo de verificação, no caso de uma substituição da ECD, tá, então, esse campo, ele foi criado lá no Bloco J. Lá no manual, ele traz uma informação importante, que se a pessoa jurídica, ela foi auditada por auditor independente, também vai ser necessária a assinatura do auditor independente, que é aquela qualificação 920. Todas essas informações que eu passei, elas constam no manual, tá, então, o manual, ele pode ser acessado dentro do site do SPED, que é o sped.rfb.gov.br. Lá, nós não temos só a informação do ECD, nós temos todas as obrigações que estão dentro do projeto SPED, elas estão disponíveis dentro do site, também temos manual, layout, tudo que mudou, vocês podem acessar dentro desse site. Os nossos próximos eventos, como eu falei anteriormente, os próximos eventos da linha DataSul, eles vão ser dentro do mês ainda de maio, dia 22, né, no dia 22, a parte da tarde, no UFD-REINF, nós teremos E-Social também para DataSul dia 6 de junho, nós teremos também o ECF no dia 13 de junho, na parte da tarde, esses eventos vocês podem se inscrever dentro do portal do cliente, nós também temos uma, hoje nós temos disponível o chatbot que não só do ECD, vocês podem colocar algumas perguntas, algumas informações que vocês precisam de forma rápida, algumas podem ser rapidamente disponibilizadas pelo chatbot, tá, então nós temos hoje o E-Social, o ECD, o E-CF e a Nota Fiscal Eletrônica, então sobre esses assuntos pode ser acessado também lá pelo chatbot para tirar algumas dúvidas. Para os eventos que eu mostrei lá as datas, as inscrições para aqueles eventos podem ser feitos também dentro do portal da barra de pesquisa, é só digitar a palavra responde, do lado esquerdo vou desmarcar a opção TDN YouTube, vou deixar apenas base de conhecimento marcado, e na hora que eu pesquisar ele já vai trazer todos os eventos que nós temos agora para o mês de maio, tá, então temos ECD, E-Social, ECD não porque essa última rodada, mas o E-Social e o Re-Inf podem estar efetuadas as inscrições dentro do nosso portal. Ainda nós temos algumas documentações que ficam inclusive o material desta apresentação deste evento vai estar disponível dentro do TDN lá na Space da consultoria de segmentos material utilizado em eventos, eventos anos de 2018 ECD Responde. Então, como eu falei lá no comecinho da apresentação, este material, este PowerPoint vai ser disponibilizado e a gravação também lá no YouTube. Podem ser acessadas também dentro da nossa Space algumas documentações não somente sobre o ECD, mas sobre outras informações sobre legislação podem ser acessados pelo TDN na Space da consultoria de segmentos. Bom, eu finalizo por aqui vou passar para o nosso colega da parte de produto ele vai mostrar todas as alterações eu volto para finalizar para me despedir e eu agradeço até o momento pela participação de todos. Pessoal, bom dia. Aqui quem está falando é Ricardo Ferreira. Eu gostaria de saber se todos conseguem me ouvir normalmente, se alguém está com dificuldade de ouvir a minha apresentação. jóia, estou recebendo alguns retornos aqui indicando de que estão ouvindo normalmente o que eu estou falando. Bom, pessoal, primeiramente só me apresentar para quem ainda não me conhece ou não foi atendido por mim no suporte e controladoria. Eu sou o Ricardo Ferreira, eu trabalho como analista de suporte e controladoria desde novembro de 2012 aqui na TOTS. A minha formação é, eu sou formado em licenciatura em matemática e também já fiz curso da tecnologia da informação na UDESC. Bom, primeiramente sobre a apresentação. Serão apresentados os pré-requisitos dessa apresentação com relação para a geração do arquivo do SPED contábil depois as etapas para fazer toda a geração do arquivo do SPED contábil as alterações que foram liberadas para a versão 6.00 e no fim é o material de apoio. Pré-requisitos. O primeiro detalhe que precisamos com o pré-requisito é ter o período contábil encerrado, ou seja, deixar todo o exercício de 2017 com pelo menos uma apuração de lucros e perdas podem ser feitas quantas necessárias, porém é necessário uma apuração de lucros e perdas caso você decidir só por uma aquela que é realizada em dezembro, no dia 31 de dezembro. Eu estou colocando esse detalhamento do período encerrado porque nós tivemos muitos tickets que foram abertos para os clientes e que diziam que não eram gerados os registros J100 e J150 e isso ocorria justamente por não ter apuração de lucros e perdas por isso que foi um detalhe que até coloquei aqui na apresentação dessa obrigatoriedade de ter apuração de lucros e perdas se não tiver realmente não vai extrair informações do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultados. O outro pré-requisito é ter a base atualizada para o layout 6 já vou até explicar mais à frente e também o relacionamento plano referencial que é o DEPARA que no TOTUS 12 é o programa UTB 119. As etapas do SPED contábil primeiramente temos a etapa da importação do layout essa etapa é realizada no programa LF03-01 dentro do pacote de apoio do SPED contábil é disponibilizada a pasta LFP que contém todos os arquivos necessários para importação esse ano nós trabalhamos com o pacote de apoio do SPED contábil sendo liberado através de FIX o pacote oficial o pacote do SPED contábil que contém todos os arquivos necessários foram liberados na versão 12.1.18.30 no FIX 30 da 12.1.18 no FIX.13 da versão 12.1.19 e a versão 12.1.20 ela foi liberada com pacote de apoio completo já contempla na 12.1.20 já está contemplado o pacote de apoio do SPED contábil de 2018 somente para 12.1.20 você precisa fazer a atualização dos FIX posteriores para que alguns erros que foram simulados por clientes ou até que a gente simulou internamente não ocorra na sua base se você só tiver o pacote de apoio que está na 12.1.20 e só utilizar o pacote de apoio que já está contemplado nele alguns erros podem ocorrer na extração ou na geração do arquivo do SPED vai ser muito difícil você conseguir gerar o arquivo sem ocorrer nenhum erro então é necessário toda a atualização da sua base dos FIX para saber qual FIX que precisa estar atualizado você pode abrir um ticket conosco ou entrar em contato com o suporte controladoria a gente passa essas informações para vocês sem problema algum a outra etapa é fazer a extração do diário geral pelo programa LF-03-02 e depois dos diários auxiliares sempre seguir essa ordem se você fizer a extração do diário auxiliar anterior vai dar problema na hora que você for gerar o arquivo de SPED não vai gerar registro I015 no diário geral vai dar problema para a geração do código hash então sempre seguir esse detalhamento primeiro a geração o processo de extração do diário geral e depois os diários auxiliares em seguida temos a parametrização no MLF esse processo ele é importante porque algumas informações que você que vão aparecer no seu arquivo de SPED contábil precisam ser cadastradas diretamente nesse programa um do exemplo é o bloco K também temos as informações do registro do bloco J200 que são J200 210 215 todos esses cadastros são realizados no programa LF-02-03 de forma manual tem cadastro de livro também que é a informação do registro I012 também tem que ser cadastrado de maneira manual no programa LF-02-03 o J930 que é a informação de cadastro signatário também precisa estar cadastrado manualmente no programa LF-02-03 tá dúvidas sobre esses processos de cadastro de maneira manual temos fax no TDN disponíveis com o detalhamento de cada um dos cadastros necessários a próxima etapa é fazer a geração do arquivo e CD dos diários auxiliares e depois fazer a validação em seguida fazer a geração do diário do arquivo de espera de contato do diário geral e depois fazer a validação desse diário do diário auxiliar é necessário primeiro pela questão do hash se você não fizer a geração fizer a geração do diário geral primeiro e depois fizer do diário auxiliares você não terá o código hash informado no diário geral alterações liberadas para a versão 6.00 do layout as alterações que nós tivemos foi no registro J100 J150 e J210 em todos eles foi liberado um campo a mais até o ano passado o J100 tinha 9 campos e o J150 e o J210 tinham 8 campos mudou de 10 para 9 e 9 esse último campo que foi gerado é o campo das notas explicativas essas notas explicativas elas tem que ser cadastradas manualmente no programa LF0203 nessas três tabelas citadas abaixo a DWF Balan Patrim que é para o registro J100 a demonstra resultado exercício no J150 e a tabela do DLPA e DMPL J210 esse campo não é obrigatório pode deixar em branco não vai ocorrer erro na validação outras alterações que foram liberadas foi o bloco K que são todos esses registros que estão citados aqui abaixo K001 K030 K110 115 e assim por diante todos esses registros são cadastrados manualmente no programa LF0203 no registro K200 é o único que você tem a possibilidade de fazer a importação de layout você faz a importação de layout e depois faz a importação dos registros pelo programa LF0303 primeiro você vai cadastrar o layout que é no programa LF0214 onde você cadastra o layout dessa tabela do K200 e depois você faz a importação genérica desse layout que você acabou de cadastrar então tem como criar criar uma planilha um arquivo TXT para fazer a importação desse registro K200 no programa LF0203 nos demais blocos não foi criado a possibilidade de importação genérica você teria que fazer realmente o cadastro de maneira manual dessas informações no TDN nós temos o FAC DECD 0057 que traz informações de como cadastrar cada um dos registros tem prints de tela mostrando cada uma das tabelas que tem disponível lá no programa LF0203 e cada uma das telas até mostra um exemplo bem simples de cada um dos cadastros que são necessários para ser realizados o material de apoio esse link que eu passei para você é o link que contém todos os FACs do SPED Contábil esse link desde o ano passado nós fizemos uma mudança na questão do FAC dos FACs a gente tinha um FAC que era um arquivo PDF que tinha várias páginas de todos os processos do SPED Contábil nós abrimos dentro do TDN nós abrimos cada um desses processos cada processo tem o seu link do FAC a gente fez esse procedimento devido a reclamação de muitos clientes que estavam reclamando que o documento era muito extenso realmente ele é muito extenso mas tinha o detalhamento das informações então a gente procurou abrir cada um dos processos separadamente aí o cliente vai somente acessar a parte que lhe interessa para não ficar procurando a página realmente o documento tinha umas 70 80 páginas alguma coisa por volta disso e realmente ele era um pouco complicado e documento grande muita gente não gosta de ler também para fazer a pesquisa bom pessoal essas foram as novidades da parte da área de negócio foram liberadas para o SPED contábil 2018 seriam essas informações que eu tenho a passar nessa apresentação eu estou aberto estou abrindo agora o espaço para perguntas nesse momento fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês acharem necessárias só um detalhe pessoal tem algumas perguntas que foram feitas eu não vou entrar no detalhe talvez até não responder porque o objetivo não é tratar de dúvidas que são tratadas com suporte está dando um erro na validação do meu registro J100 deu o valor inválido esse tipo de situação a gente precisa tratar com no suporte a gente precisa receber o arquivo do SPED contábil o relatório da validação e tudo mais a Gabriela perguntou com relação a obrigatoriedade das empresas do lucro presumido será somente para empresas que distribuíram lucros acima da isenção as demais estão dispensadas eu não sei se Renata você tem alguma informação a respeito disso durante a sua apresentação eu achei a seguinte informação que está no manual da receita Grazela que é a seguinte está na página 6 se não me engano deixa eu ver até aqui está na página 6 o manual da receita que é essa informação que é as pessoas jurídicas a obrigatoriedade da entrega essa é a parte 6 aliás o capítulo 5 aqui as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não distribuírem a título de lucros sem incidência do imposto sobre a renda retida na fonte o RRF parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo de imposto diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita não sei se essa questão respondeu a sua pergunta mas pelo que eu entendi a sua questão está respondida aqui nesse nesse item realmente na página 6 logo no início da página 6 tem esse item 5 aqui entendo que esse item responde a sua pergunta está disponível lá no manual da receita o Alan pergunta com relação a liberação do material e do vídeo Alan eu não sei precisar exatamente quando que será liberada a apresentação porque a gente vai passar tudo por um processo de edição do vídeo também o vídeo toda a apresentação é gravada mas algumas partes elas são editadas justamente para não aparecer aquelas partes em silêncio que nada acontece e tudo mais só para aparecer a parte que realmente é apresentação então passa por um processo de edição por ser a decisão de vídeos ela realmente é um processo um pouquinho chato um pouquinho humoroso de ser feito mas acredito que em duas semanas a não ser que por algum problema interno possa acontecer mas acredito que em duas semanas esteja liberado no youtube no canal da Toto no youtube se não me engano deu mais ou menos duas ou três semanas para a liberação da apresentação do mês de maio o Alan como acabei de citar o Alan também perguntou com relação ao registro J100 que aparece um erro na validação com relação ao valor do saldo INSA informado Alan esse tipo de situação daí você teria que abrir um ticket conosco no suporte para a gente atender até para a gente visualizar o que tem de informações na tua base porque essa situação está ocorrendo na tua base mas não significa que está ocorrendo com todos os clientes até pela situação que está ocorrendo aqui eu indicaria você abrir um ticket para a gente fazer análise desse caso o Júnior falou da disponibilidade do vídeo o Júnior Tonini sim vai ser disponibilizado no canal no YouTube no canal da TOTUS o René pergunta se estiver na versão 12.1.18 vai ocorrer muitos erros ou tem que atualizar para 12.20 não há necessidade se a tua base estiver na versão 12.1.18 12.19 ou 12.20 o pacote de apoio vai ser o mesmo por exemplo você atualizou até o fix 48 na versão 12.1.18 esse é o último do SPED contábil na versão 12.1.19 o último fix foi o 12.1.19 ponto 33 o fix 33 é o último da 12.1.19 esse fix 33 se você tiver atualizado até o 33 vai ser a mesma coisa se você tivesse atualizado na ponto 48 na 12.1.18 ocorreu um erro durante a geração não quer dizer que o erro ocorre porque você está na 12.1.18 se você tiver totalmente atualizado na 12.1.18 na 12.1.19 ou na 12.1.20 o erro que acontece para você durante o processo de extração ou de geração vai ocorrer independente da versão você pode ir na 12.1.18 ou 12.1.20 porque provavelmente é erro de dado não é erro de programa até porque todas as liberações que a gente faz nos fix é liberado para todas as versões ao mesmo tempo ocorreu algum erro algum cliente simulou um erro no registro J100 e ele tem a versão 12.1.19 a gente vai liberar a correção para 12.1.19 12.1.20 e 12.1.18 quando tem um erro no programa e todas as versões são liberadas normalmente Mário o Mário pergunta ele estava na 12.1.19 sem nenhum fix e ele está aplicando 12.1.20 assim Mário você vai aplicar o fix os fix na 12.1.20 e você realmente vê na versão 12.1.20 o último fix que foi liberado para 12.1.20 do SPED Contábil é o fix .13 a versão 12.1.20 como eu citei no início da apresentação ela já tem o pacote de apoio do SPED contemplado só que você precisa atualizar o fix 7.1.20 11.13 porque tem algumas correções que foram liberadas nesses três fix o Marcílio preciso cadastrar os blocos mostrados na apresentação mesmo estando nas versões mais atualizadas Marcílio se é bloco que você tem que cadastrar no programa LF-0203 sim esses cadastros tem cadastro por exemplo bloco K todo bloco K são informações que não são extraídas você precisa acessar o programa LF-0203 e cadastrar essas informações você não vai conseguir extrair de lugar nenhum essas informações então você precisa acessar o programa LF-0203 e cadastrar signatário signatário também é uma informação que não está no sistema você não consegue extrair a informação de signatário algumas informações de signatário você até consegue gerar buscando de estabelecimento mas o signatário em si você não tem dentro do produto esse cadastro você precisa acessar o programa LF-0203 e fazer esse cadastro assim como o cadastro de livro que é a informação que tem no registro I-012 sem o cadastro de livro você não consegue nem gerar o arquivo de espelho por isso esse cadastro é obrigatório e ele é realizado no programa LF-0203 e você precisa cadastrar não tem como fazer a extração desses dados desses blocos que eu citei para você o Nicometes pergunta plano de contas consolidado pode ser o mesmo ou deve pode ser ou pode ou deve ser o mesmo de plano de contas já cadastrado no caso em que utilizamos plano de contas único para todas as empresas se vocês utilizam o plano único para todas as empresas são essas informações que você vai cadastrar lá na também no bloco K no bloco K se não me engano é o registro K200 que é onde você cadastra o plano de contas da empresa consolidada o que você vai fazer você vai fazer o relacionamento da empresa consolidada com a consolidadora se você tem contas iguais você vai fazer o relacionamento delas da mesma forma porque você precisa tudo que você tem no bloco K200 e todos os outros registros do bloco K tudo que você for cadastrar manualmente vai aparecer no arquivo de SPED contábil ah mas o plano de contas da consolidada e da consolidadora é a mesma é o mesmo plano de contas preciso cadastrar precisa porque isso vai aparecer no arquivo de SPED aí não tem o que fazer com relação a apresentação a disponibilidade do vídeo no canal do no canal da TOTUS no Yulon que vai ser liberado não tem né teria que aguardar edição de vídeo e tudo mais né isso por enquanto nós temos que aguardar em breve vai ser disponibilizado mas tem que ser feita edição algumas coisas né então nós temos que aguardar o Júlio pergunta né a TW a tabela DWF cadastro participante carrega informações de versões anteriores qual a origem dessa informação é cadastro de participantes é você precisa fazer extração tá você precisa fazer extração para gerar informações para o calendário atual tá e o cadastro de participante é a gente tem eu não me lembro exatamente o programa eu acho que é FGL 008 se eu não me engano tá mas dúvidas sobre o cadastro de participante Júlio abre um contato um ticket conosco que a gente tem um link de todo o procedimento de cadastrar essas informações de participantes tá tem principalmente o relacionamento de participante com os lançamentos contábeis tem a gente tem todo o faca desse procedimento mas esse processo ele é do cadastro de participante ele é extraído tá você precisa fazer para 2017 para gerar informações não pegar o que já existe dos anos anteriores até porque pode ter alguma coisa nova também para esse ano de informação de participante o Júlio ainda pergunta se existe um link para a utilização do importador genérico sim Júlio a gente tem um link de FAQ tá do importador genérico inclusive esse programa de importador genérico que é o programa LF0303 ele não é tão utilizado para o SPED contábil tá porque a maioria das tabelas tem cadastro extraídas né informações pelo programa LF0302 e as tabelas que são cadastros manuais a gente não tem muita tabela disponível para fazer importação genérica tá e aí o programa LF0303 não é gerado tanto não é tanto utilizado para o SPED contábil mas tem link do FAQ sim tá porque o pessoal do módulo fiscal a obrigações fiscais do SPED fiscal SPED contribuições pelo que eu sei existem diversas tabelas dessas obrigações que existe a importação genérica tá as tabelas para essas obrigações estão cadastradas e aí tem como você utilizar o programa de importação genérica e eles tem o FAQ de todo esse procedimento tá mas você pode abrir um ticket com a equipe de suporte controladoria também solicitando o link de um FAQ para o programa LF0303 que a gente passa para você a Andrea Malta pergunta bom dia referente aos cadastros no LF0203 por que depois que extraímos e geramos e se der algo de errado na validação do ECD tenho que novamente extrair os livros porque some os dados no cadastro exemplo NIRI é que assim Andrea tem quando você faz a extração das informações tem que apagar informações a gente faz o processo de apagar as informações e cadastrar novas tá se deixar a informação velha ela pode causar duplicidade de causar lixo de informações a gente faz a limpeza justamente para não dar lixo na tabela fica aquela informação indevida aparece um registro fica indevido e ele acaba gerando erro se ficar esse registro na tabela ele gera erro depois quando você vai gerar o arquivo despede porque fica algum registro duplicado alguma coisa então a gente vai lá e apaga a informação a informação de NIR está dentro do cadastro está dentro da tabela de estabelecimento lá no DWF no programa LF0203 e a tabela de estabelecimento toda vez que você efetua uma nova extração essa tabela de estabelecimento ela é atualizada limpa-se as informações e traz-se as informações de novo para aquela empresa que você está extraindo mas assim André o NIR é um campo se porventura você faz uma nova extração e tudo mais a sugestão até campo de NIR em branco por exemplo e aí você vai fazendo as gerações do arquivo despede e vai fazendo as validações só desconsidera aquele erro do NIR depois que tratou o erro do NIR depois que tratou todos os outros demais erros você vai lá e cadastra o NIR pronto cadastra o NIR faz uma nova extração aliás só cadastra de maneira manual no programa NF-20203 e faz uma nova geração se essa extração que acaba incomodando eu sei que acaba às vezes incomodando porque vai lá e apaga mas é somente um campo também não tem não é uma todos os campos todos os registros são afetados aí somente um campo não vejo tanto problema de ir lá cadastrar manualmente essa informação o Flávio pergunta o plano de contas da empresa consolidadora deve ser cadastrada manualmente no LF-0203 deve ser cadastrada manualmente a informação que você quer que apareça no arquivo do SPED contábil as informações que você se você tem uma empresa consolidadora que você já traz informações dela você tem o plano de contas dela e tudo mais aí claro que será no programa OTP-080 mas para as gerações que você vai importar no bloco do SPED contábil para o bloco K aí o cadastro tem que ser feito realmente no programa LF-0203 lá são informações manuais que você cadastra não tem validação tem que tomar muito cuidado com os dados que você cadastra porque os dados lá eles não possuem validação se você criar uma conta contábil o código dela é 110 e você informou ao invés de formar o código 110 da conta você informou 1110 colocou um número 1 a mais um algarismo 1 a mais ele vai aparecer no arquivo do SPED 1110 ele não vai fazer validação ah existe essa empresa sim ou não ele não faz validação o que você vai cadastrar lá vai cadastrar e vai aparecer no arquivo do SPED ah o código da empresa é 110 eu informei 110 A sem querer eu apertei no teclado A e apareceu essa informação lá no programa LF-0203 não vai fazer validação tá ele vai deixar você cadastrar essa letra A a mais e isso vai aparecer no arquivo do SPED tá e outro registro também que você por exemplo escreveu uma palavra qualquer responde a palavra responde ficou sem a letra a vogal E do RE né da sílaba res ficou sem a vogal E por exemplo não vai ter uma validação opa tá faltando a letra E não o que você cadastrou manual vai aparecer no arquivo do SPED então muito cuidado com as informações porque tem informações de valores se você deixar por algum descuido não foi algum algarismo informado ele vai ficar sem esse algarismo daí pode dar erro lá na hora de momento de validar porque pode não bater o somatório tá mas no programa LF02-03 não existe validação o Júnior pergunta né faça geração detalhada para entregar apenas escrituração geral sem os diários auxiliares módulo APB ACR FAS faturamento CMG todos detalham no livro geral por documentos já os documentos gerados pelo módulo do estoque na forma mais estalhada apenas gera o total do dia dos movimentos não total documento pode ter algum problema legal com isso ou existe alguma previsão para a correção disso eu não me lembro exatamente eu acho que tem alguma não sei se está previsto para fazer alguma liberação eu lembro que essa situação estava muito em discussão no passado tá Júnior essa questão você tem que tratar com a equipe do suporte de estoques teve algum cliente que citou essa situação no espécie contábil do ano passado tá e esse assunto ficou a cargo da equipe de suporte de estoque com a equipe de manutenção e inovação do módulo de estoques tá daí eu sugeriria você entrar em contato com o suporte de estoque para ver se tem alguma informação dessa questão de aparecer de maneira diária né o total do dia dos movimentos parece que só gera somente informação mensal alguma coisa assim né mas esse detalhamento aí você tem que fazer com o pessoal do estoque até porque tudo que é extraído do módulo de estoques lá no programa LF0302 é de responsabilidade do módulo de estoque quando você chama a execução da extração o programa LF0302 ele chama uma API que é um programa interno né e esse programa interno é do módulo de estoque é ele que vai lá e busca as informações do módulo de estoque tá então tudo que aparece nas tabelas de lançamento né lá no programa LF0203 e refere-se ao módulo de estoque quem gerou essas informações foi a API do módulo de estoque tá então essas aí o detalhamento seria com o suporte dessa equipe daí Camila se você você cita que está na versão 12.1.18 no fixe 49 se você está utilizando o fixe 49 possivelmente indica que todos os fixe anteriores estão cadastrados tá estão atualizados na tabuagem estão aplicados se você realmente está com todos os fixe atualizados até a versão 12.1.49 indica que você tem os programas atualizados para fazer a geração do arquivo do SPED contábil tá só falta o detalhe de fazer a importação de layout no programa LF0301 você precisa ter a pasta LFP para fazer a importação desse layout esse o fixe 30 da 12.1.18 é onde foi liberado o pacote de apoio do SPED contábil tá e nele contém essa pasta LFP com os programas necessários para importação de layout se você não conseguir localizar essa pasta LFP tiver dúvida alguma coisa assim você abre um ticket conosco um suporte de controladoria e a gente envia para você essa pasta LFP sem problema algum tá bom não é uma coisa tão complicada da gente enviar a Andrea informa o seguinte tem uma conta no meu plano de conta que seria de natureza 09 mas no referencial no referencial ele aceita mas na extração não o que seria correto fazer Andrea a questão é a seguinte no cadastro de plano de contas você define qual é o grupo da conta e muito provavelmente você definiu o grupo 9 que é as contas transitórias normalmente os clientes cadastram como contas transitórias tá essa informação é grupo não é natureza a natureza da conta você cadastra no programa UTB 119 que é o DEPARA que é o programa da matriz de tradução de contas você quando acessa o programa UTB 119 e tem a matriz do tipo SPED você vai cadastrar as traduções para cada uma das contas contábeis que você quer que apareça no SPED contábil essa conta que você cita você vai ter que informar a natureza para ela tá e se você está informando a natureza 9 para ela e está dando erro na hora de fazer extração pode estar dando erro porque a característica da conta existe lançamentos ou apuração alguma coisa que não deixa que você informe a natureza 9 por exemplo se essa conta contábil que você cita que está dando erro você está tentando fazer a extração e dar o erro para ela pode ser que essa conta tenha passado pelo processo de apuração de lucros e perdas e quando a conta passa pelo processo de apuração de lucros e perdas o sistema não deixa você cadastrar com a natureza 9 vai dar erro na validação vai dar erro na hora de você fazer a extração ele vai dizer a conta tal sofreu apuração de lucros e perdas e tem que ter natureza 4 essa é uma citação que eu estou colocando para você como exemplo é que você cadastrou essa conta com natureza 9 e por alguma característica por aqueles movimentos que tiveram durante o exercício de 2017 essa conta não pode ter natureza 9 ela tem que ter alguma outra natureza então seria necessário verificar essa questão na tua base se ainda persistiu o problema aí você abre um ticket conosco para analisar porque ele está exigindo natureza diferente de 9 tá bom bom pessoal eu vi aqui que acabaram-se as perguntas aqui tá aí da minha parte está encerrada essa apresentação só que gostaria de saber se a Renata tem alguma alguma questão a colocar nessa apresentação ainda Renata fica à vontade Ricardo pessoal nós ainda temos alguns minutos alguém tem mais alguma pergunta o Júnior questiona estou com a versão 1219 fix 25 tenho como gerar o ECD por exemplo não tenho obrigatoriedade de gerar o bloco K pois minha empresa não tem consolidação então essas últimas correções referentes a esse processo do bloco K ou é outra correção de outro erro de geração é que assim Júnior você não precisa entregar o bloco K ok mas tem algumas liberações por exemplo o registro I010 se não me engano o 0010 se não me engano traz a versão 6.00 se você gerar com layout antigo vai sair 5.00 ainda lá outra coisa é o bloco J100 J150 e J200 você precisa cadastrar precisa aparecer o último campo que foi criado um campo a mais para cada um desses três registros você pode cadastrar de maneira manual lá no arquivo do SPED se você tiver o SPED contábil do ano passado só que o ideal é que você esteja com a base atualizada porque tem erros que foram tratados para o SPED desse ano e com o FIX 25 você da versão 12.1.19 você tem algumas correções só não todas porque o FIX 31 e 33 tem correções do SPED contábil acho que até o 27 também se não me engano 27, 31 e 33 são FIX que tem liberações do SPED contábil pode ser que algum erro que aconteça para você em uma extração ou geração de arquivo de SPED ocorra um erro para você e essa correção já existe no FIX 27, 31 ou 33 o William questiona se tiver algum módulo que não teve movimentos preciso enviar para o validador mesmo o arquivo ter gerado em branco sem informações assim William você vai entregar o arquivo do SPED somente do diário auxiliar que você tem informações por exemplo módulo de ativo fixo você não gerou nada do ativo fixo por exemplo primeiro se não tem nada do ativo fixo indica que nada foi contabilizado nada foi mandado para a contabilidade o que tem que detalhar é se houve alguma contabilização do módulo origem sim ou não teve contabilização não não teve contabilização então você não vai entregar nada de arquivo de SPED desse módulo teve contabilização ela foi aberta ou fechada se foi aberta ou seja foi resumida se foi aberta ela foi completa então ela você não vai entregar o arquivo do SPED do diário auxiliar somente do diário geral para essa questão porque tudo que é do diário do ativo fixo como foi contabilizado aberto foi tudo para a contabilidade e foi detalhado para a contabilidade agora se foi fechado indica que foi o que foi resumido resumido indica que só foi um resumo para a contabilidade agora o detalhamento disso ainda está no ativo fixo daí você faz a extração do diário auxiliar e do geral o Norival pergunta nos fez clarificio que para empresas que sofrem auditoria o SPED CD deve ser assinado por responsável legal contador mais auditor como se dará assinatura eletrônica por parte do auditor olha essa questão de assinatura eletrônica Norival eu não sei nem se tem a ver com o SPED contábil essa assinatura eletrônica não sei nem se tem alguma coisa a ver com a adição dos registros não sei se sabe alguma coisa Renata então pelo manual ele fala que se a empresa foi auditada por auditoria externa perdão interna ele tem que assinar o auditor também tem que proceder com assinatura via arquivo certificado digital agora sim o que eu não entendi da pergunta é se a gente está falando de assinatura de certificado digital ou de sistema eu gostaria Norival se você puder esclarecer um pouquinho melhor a pergunta para ajudar a gente a te responder da melhor forma é que assim a pergunta dele eu entendi não na questão de por exemplo você tem que ter o signatário com código 900 001 alguma coisa assim essas informações claro que você vai cadastrar no programa J1 630 quando você tem um auditor interno a questão pelo que eu entendi é a questão da assinatura eletrônica não sei se ele tem essa assinatura eletrônica é isso que eu essa coisa está a parte neste caso ele tem que ter assinatura ou certificado digital tem que ser via certificado digital a qualificação dele vai ser 920 ele deve assinar via certificado digital por isso que eu precisaria de mais detalhes sobre essa pergunta para responder de uma melhor forma para ele a Camila pergunta todos os módulos que contabiliza analítico não precisam enviar auxiliar correto? exatamente Camila só que tem um detalhe não sei se você tem informações do módulo de estoque módulo de estoque não contabiliza de maneira analítica se você tem informações do módulo de estoque na tua base se você tem esse módulo e gera informações e contabiliza para a contabilidade o módulo de estoque você vai ter que entregar um diário auxiliar para ele porque não existe contabilização aberta ou fechada para o estoque você vai sempre contabilizar fechado o resumo vai estar sempre no estoque e aí para o diário de estoque sempre tem que ter auxiliar o Renata ele falou que tem uma auditoria externa é então lá no manual pelo que eu estava verificando essa assinatura peraí pessoal que eu não estou conseguindo acompanhar está subindo a pergunta que eu não consigo não estou conseguindo ler ele falou que tem auditoria externa não lá no manual ele fala no caso da substituição se eu tenho auditoria interna foi por auditoria interna e sim o auditor deve efetuar assinatura juntamente com o contador e o responsável nós estamos falando no caso da substituição eu acho que é isso que ficou confuso é ele retornou aqui a informação agora ele passou a informação agora ficou claro o Luiz pergunta com relação ao fix 49 da versão 12.1.18 para a versão 12.20 tem alguma diferença? Luiz é assim se você está com fix 49 beleza o último fix do espere contábil até o momento é o fix 48 esse fix 48 foi liberado algumas correções para a 12.1.18 o que foi liberado no fix 48 da 12.1.18 tem o mesmo conteúdo para o espere contábil tem o mesmo conteúdo para o que foi liberado na versão no fix 13 da versão 12.1.20 o que foi liberado para deu um erro na extração o programa da extração apresentava um erro por exemplo código 9.99 dá um erro para todos os clientes começando a dar o erro 9.99 aí um cliente foi lá e simulou na 12.1.18 por exemplo beleza o que nós fazemos de teste aqui internamente a gente testa na 12.1.18 12.19 e 12.20 testa para ver se dá o mesmo erro simulamos para as três bases tal situação a gente manda para manutenção quando a manutenção trata e libera isso em fix o fix da 12.1.18 12.1.19 e 12.20 vai receber essa mesma correção ou seja todos eles vão ter esse programa 9.999 tratado nos fix de cada uma das versões só o código do fix que muda porque a versão 12.1.18 foi liberada antes da 12.1.19 e assim por diante só que a liberação que vai ser corrigida ela vai ser liberada para as três versões você não vai ter diferença do SPED contábil porque um está na 12.1.18 e um na 12.1.20 vai gerar a mesma informação não tem que se preocupar com isso porque vai gerar a mesma informação você pode estar na 12.1.18 agora vou criar uma base de homologação e vou atualizar essa base de homologação para 12.1.20 para ver se gera as mesmas informações vai gerar as mesmas informações não vai gerar informação diferente só porque tem 12.1.18 numa base e 12.20 na outra não vai gerar a mesma informação o Júlio pergunta Ricardo tem uma empresa que importou informações para a contabilidade em um determinado período e na sequência foi utilizado os módulos com contabilizações normalmente posso gerar 12 livros geral conciliar de estoque caberanja apenas um semestre não sei se ficou claro é que assim Júlio quando você vai fazer a geração do arquivo do SPED se você entregou 12 arquivos vamos supor que você entrega você vai entregar diário do estoque faturamento e quantos a pagar e também o diário geral são 4 livros diferentes você vai entregar beleza se você entregar 12 arquivos para o diário geral porque você teve apuração mensal por exemplo mas você quis entregar 12 arquivos um para cada mês para o diário geral você vai ter que fazer a mesma coisa para os demais livros tanto para o contos a pagar quanto para o faturamento quanto para o estoque você vai ter que entregar 12 ou seja vai entregar o total de 48 ou você entregar 12 ou 24 ou 36 ou 48 ou 60 não tem não tem como você definir o diário geral vai entregar 12 arquivos beleza o diário do estoque vai entregar só um do ano inteiro não pode fazer dessa forma você tem que fazer de uma forma só para todos os diários que você foi entregar eu quero entregar mensal para o quero entregar de maneira mensal pode fazer posso entrega 12 mas vai ter que entregar 12 arquivos para cada um dos diários você não pode fazer de maneira diferente para os diários é aí o Júnior questionou com relação a os diários auxiliares que ele fala que o estoque só tem um semestre só é que daí assim você vai entregar o que você tem de informações na tua base eu não sei se vai dar algum problema para você fazer entrega se você só entregar só 6 arquivos eu não sei como é que ficaria essa situação realmente se você tem só 6 meses de informações de estoque eu até não sei como é que ficaria essa situação se daria algum erro na validação ou não exatamente Júnior o Júnior pergunta no caso dos diários auxiliares teria que entregar apenas os diários auxiliares do estoque se os demais módulos são gerados de forma detalhada ou teria que entregar todos os diários auxiliares conforme este exemplo você tem um módulo de estoque o módulo de estoque você vai ter que entregar o diário auxiliar dele se você tem informações que foram contabilizadas você vai ter que entregar o arquivo dele beleza ah mas eu tenho um módulo de consapagar ele é a contabilização dele é detalhada vai tudo para a contabilidade precisa entregar auxiliar do consapagar não se a contabilização dele é detalhada indica que foi detalhado para a contabilidade está detalhada na contabilidade vai aparecer informações do contapagar já no diário geral daí para ele não precisa entregar o diário auxiliar você só entrega o diário auxiliar se a contabilização foi fechada para aquele diário Flávio você pergunta referente a assinatura da auditoria externa seria isso? porque assim lá no manual ele fala que eu posso ter mais de uma assinatura assim dentro do meu arquivo obrigatoriamente uma assinatura do responsável que vai ser indicado por quem está declarando a ECD e também de um contador contabilista então assim nesse momento nesse primeiro momento ele não especifica a auditoria externa o que ele fala de obrigatoriedade para a auditoria é no caso da substituição da ECD que eu tenho que especificar o auditor interno caso exista então ele traz essa obrigação eu posso até te passar o número lá do manual da página as assinaturas começam na página 12 se eu não me engano página 12 e 13 então eles falam sobre a assinatura então essas informações você consegue dar uma olhadinha melhor lá mas lá ele não especifica nesse caso da auditoria externa dela ser obrigatória no caso da obrigatória mesmo no caso da ECD normal espero ter esclarecido a sua dúvida o Flávio até retornou aqui na geração do SPED se tem que informar se a controladora a controlada deve informar que está sujeita a auditoria externa pois somente a controladoria está sujeita por ser de grande porte então eu entendi será só sobre a assinatura obrigatoriedade eu não entendi muito bem a pergunta é que eu não sei se ele fez uma pergunta aqui uma colocação até só a Silvana perguntou do bloco K é obrigatório somente para empresas que fazem consolidação tem que ver se nesse caso Silvana a empresa que recebe as informações tem a empresa principal que controla as demais aí você tem que fazer de maneira unificada para ela você precisa entregar as informações no bloco K o Luiz pergunta com relação ao registro K200 e ao K215 eles podem ser importados através da importação manual Luiz somente o K200 o K215 ele não ele ainda não tem a possibilidade de importação genérica Renata o Flávio até perguntou acho que é uma continuação até do assunto ele pergunta se é controlada que não é de grande porte deve informar o J935 e não a assinatura o Júnior essa essa advertência com relação ao fato contábil tá você pode desconsiderá-la tá ele só ele só indica ele quando ele faz análise dessa questão é na hora que faz a validação ele vê que para o registro I200 que está sendo validado existem vários registros I250 tá mas é só uma advertência ele entende que pode ter muitos lançamentos a mais ali e aí é por isso que ele apresenta divergência mas se você verificar opa não mas esse esse lote ou esse título alguma coisa assim se ele tem realmente todos esses lançamentos aqui é para aparecer esses lançamentos certinho beleza então continua pode desconsiderar tá ele ele não está dando erro para o registro o I200 ele traz um valor ah 1500 os I250 que estiverem abaixo o somatório dele vai ter que ser o somatório de débito ou de crédito vai ter que ser 1500 se você pegar cada um dos registros I250 que tiver ali embaixo para ele e somar opa a somatória realmente dela é 1500 e eu estou vendo que os lançamentos aqui estão corretos beleza então desconsidera essa advertência tá não precisa se preocupar com ela Luiz o Luiz continua falando da importação genérica Luiz o que eu tenho conhecimento seria o registro K200 que tem importação genérica tá eu desconheço do K300 e o K310 e o 315 terem importação genérica se tem eu não fiz a simulação ainda até porque eu não tenho acompanhado muito o registro K300 o bloco K tá em simulações o que eu tenho visto bastante são outros processos processos de extração e tudo mais bloco K eu só vi uma simulação só fiz uma simulação só e era importação do bloco K200 que o cliente abriu um ticket que não estava conseguindo realizar a importação mas eu só vi do K200 se tem o K300 310 315 se eles tem informações sem como importar de maneira genérica a informação que eu tenho é que não tem a possibilidade mas se tem é porque liberaram isso recentemente tá em algum fix num dos últimos fix que eles liberaram mas eu não tenho informação de que foi liberado essa possibilidade nos fix a não ser que foi alguma liberação da equipe fiscal que eles liberaram alguma tabela do bloco K nossa né mas da equipe de inovação de controladoria inovação e manutenção não foi liberado nada dessa dessa informação tá não foi passada nenhuma informação pra gente ó K300 K310 K315 foi liberado importação genética pra eles eu não recebi ainda essa informação o Júnior o Júnior fez uma observação em cima da daquele advertência do fato contábil Júnior como eu falei pra você você pode desconsiderar a advertência tá se você entender que as informações de lançamentos que existem pro registro e 250 você entende que são corretas tá aí pronto prossiga com a sua validação desconsidera aquela validação ali aquela advertência que tá aparecendo na validação e prossiga normalmente aquilo ali é só uma advertência só pra indicar o que o validador entendeu que tem alguma coisa de errada assim pode ter alguma coisa de errada porque ele entende que tem lançamentos a mais mas é um entendimento alguma coisa lógica que existe dentro do validador mas isso não impede a entrega tá se você entende que os lançamentos estão corretos beleza o importante é o seguinte ele não tá dizendo que o valor que aparece no i200 não bate com o somatório do i250 a única coisa que ele tá pedindo é pra que pra aquele registro i200 que ele tá apresentando de advertência vai você dar uma olhada dos registros i250 que pertencem a esse i200 tá que ele entende que há lançamentos a mais tá mas se você entende esses esses registros i250 são lançamentos que você fez na sua base se você entende que estão corretos desconsidera a advertência Marta com relação a essa dúvida que você fala a demonstração do resultado não está trazendo o valor da última DRE tem que ter alguma parametriza específica não essa situação já foi tratada tá foi liberado já fix com essas correções eu não me lembro dos fix agora tá são tantos códigos de fix que eu não vou me lembrar agora tá eu me lembro que eu não me lembro da versão 12.119 eu lembro que da 12.18 foi liberado no fix 42 e na e na versão 12.20 foi liberado no fix .7 12.20 .7 júnior volto a insistir essas informações o módulo não cadastra nada tá as informações estão na controladoria por exemplo beleza mas quem cadastrou essas informações foi no módulo origem em algum módulo você cadastrou essa informação ah tem na contabilidade em algum módulo teve essa origem esses lançamentos que tem e 250 foram gerados na origem quem cadastrou essas informações foi a empresa o sistema não cadastra nada de lançamento de maneira manual algum lugar você cadastrou essas informações se estão corretos os lançamentos é só você olhar pega um não precisa olhar todos os registros de 200 e 250 pega uns 10 registros só 5 4 pega ele analisa opa não estou vendo que esse lançamento que existe na minha base ah esse segundo lançamento de 250 também existe não todos existem na minha base são todos corretos então você pode desconsiderar a advertência a gente já passou para todos os clientes esse do fato contábil você pode desconsiderar a advertência Luiz para essa tua dúvida com relação ao K300 e o K315 aí teria que fazer análise através de ticket mesmo até para saber o motivo dessa advertência pessoal nós temos mais algum questionamento bom então eu agradeço a participação de todos nós estamos disponíveis qualquer dúvida qualquer problema pode ser aberto o ticket com nosso suporte eu agradeço a participação e se tiver algum outro questionamento vocês podem abrir algum problema pode abrir o ticket e tem alguma outra informação Ricardo pode agradecer finalizar por aí bom Renata acho que encerraram as perguntas aqui já então eu agradeço a todos pela participação espero que até um próximo encontro que nós os próximos eventos vocês podem estar fazendo inscrição pelo nosso site lembrando que o material vai estar disponível tanto o powerpoint quanto a gravação a gravação vai estar disponível com lá no nosso youtube no canal da totos no youtube e eu agradeço a participação de todos tenha uma ótima boa tarde até mais a assim as 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 Legenda Adriana Zanotto